Bom, galerinha, quem tava com saudade do Boruto Azul, hein, 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 hein Então se tava com saudade, deixa o seu like aí no vídeo pra série continuar, beleza Porque ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, sério Se vocês esquecerem de dar o gostei, a série não vai continuar, hein, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza E manda esse vídeo pra dois amigos, meu Porque é muito importante, sério, de coração, galerinha Então faz isso que eu vou continuar a série todos os dias aqui no canal pra vocês, beleza Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal E é nóis, galerinha, falow Ai, cadê o tio Sasuke? Eu preciso falar pra ele que eu consegui derrotar o Kawaki de uma vez por todas Eu tenho que me despedir dele, né, antes de eu voltar ao normal Tipo, tudo bem que ele não é o tio Sasuke de verdade E tudo mais, mas... Ele me ajudou, querendo ou não, né, mas... Ele saiu muito rápido daquele lugar Ah, não Mentira que ele tá nas águas termais Não, 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 não Eu não acredito nisso O que foi? Por que você tá aqui nas águas termais? Por que? É Ah, eu tive que relaxar um pouco Você tá meio diferente, Gui, aconteceu com você? Como eu estou meio diferente? Até o seu olho mudou Buruto Oi Você não tá me reconhecendo, não? Você tá bem diferente Eu sou o Sasuke Hum, você tá muito estranho Tá, se você realmente é o Sasuke Você não vai ligar de eu fazer isso, né O que? De eu entrar aqui na sua água termal Sai, eu tenho que ficar aqui Eu tenho que... Então você não ia ligar de eu entrar aqui nessa água termal aqui, né Eu comprei esse lugar aqui pra me relaxar Eu sei que você comprou E eu sei que você ia ficar muito irritado se eu fizesse tudo aqui Ah 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 Sai Ai Ai Sai Calma, calma Meu Deus, calma Meu Deus do céu Calma, tio Sasuke Ah Eu vou desligar seu chakra Não Para, 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 para O que que tá acontecendo com você? Você tá muito irritado Eu vou desligar o... Você não me conhece, parece? Ah, eu conheço, mas você tá mais irritado do que o normal Você não ia ficar tão irritado se eu pôr eu tá aqui dentro, ó Para, 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 para Só uma coisa, tio Sasuke O quê? Eu fiz xixi ali dentro Eu vou desligar seu chakra Não, 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 para, 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 para Eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Bom Eu não sei porque você saiu correndo Foi embora tão rápido Lá onde o Kawaki mora Mas eu consegui derrotar ele Você conseguiu? Bom A gente conseguiu junto E eu queria Meio que falar obrigado pra você Bom Formamos uma bela equipe mesmo Eu e você Só que chegou meio que a parte chata, sabe? Como assim? Bom Eu tenho que me despedir de você agora, sabe? Você vai embora? Bom Querendo ou não Tenho que voltar A minha vida normal, sabe? Voltar Sei lá Com meu filho Com meu neto E com o seu verdadeiro eu, sabe? Vai ser muito chato Eu aqui Sem nenhum E uma pessoa Equiparável ao meu nível É Mas é claro que tem pessoas Do seu nível aqui Quem? Bom A Sarada é muito forte Ah É O meu pai é muito Por Você tá com aquele Você tá com aquele sharingan aqui Que transforma em todos os sharingans, né? Sim Meu Deus Eu não sei se eu fiz a coisa certa De ter pedido ajuda E se você desregular essa dimensão agora Cadê você? Tio Sasuke? Estou na sua cabeça agora Por que você tá fazendo isso? Eu tenho que ver Eu tenho que ver mais sobre mim Não Eu tenho que ver mais Eu tenho que ver mais Não Você não vai Eu preciso ficar mais forte Eu tenho que saber mais coisas sobre o que aconteceu sobre mim Não Você não vai ver nada sobre você Sai da minha Me deixa Me deixa Não Eu não vou deixar você ficar aqui dentro O que? Um filho? Eu? Mais um filho? Não Para Sai Sai Izuni? Quem é Izuni? Ninguém Ninguém Para Sarada O que aconteceu com a sarada? Nada Para de ler tudo Para Muito conhecimento Estou ficando cada vez mais forte parece Para Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Sai da minha mente Meu Deus Por que será que ele é assim? Será que tem alguma coisa a ver com o tio Sasuke da dimensão certa? Meu Deus do céu O que está acontecendo com ele? Estou com medo disso Estou com muito medo disso Sai da minha cabeça Por que você fez isso? Eu precisava saber Você não precisa saber de nada Você está fazendo alguma coisa diferente E eu acho que tem alguma coisa a ver com o Sasuke lá da minha da outra dimensão Como assim? Eu não tenho nada a ver Eu só estou pesquisando mais sobre Eu mesmo do seu tempo Você não precisa saber de nada Você não precisa Eu preciso Eu preciso ficar forte Para defender a vila Você não precisa Porque você não tem nada a ver com o tio Sasuke que eu conheço Você também não tem nada a ver Porque você não é daqui Você não é desse lugar aqui E nunca foi Tá bom Eu já estou indo embora mesmo Não 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 Me desculpa Me desculpa Você é assim Não Tudo bem Você está certo Eu realmente Não sou desse lugar Eu sou do seu Me desculpa Tudo bem Está tudo bem Está tudo bem De verdade Eu falei besteira Não falei? Não Queira ou não Você está certo também Tá Eu acho que eu tenho que sair daqui Por enquanto Eu estou falando besteira demais Só que eu quero dizer que Foi legal até esse tempo Que eu passei com você Foi Foi mesmo Tchau Eu não sei Por que ele está assim Eu não sei o que é acontecendo com ele Só que eu tenho uma leve impressão Que tem alguma coisa a ver com O tio Sasuke De verdade Eu não sei o que está acontecendo com ele Eu espero Do fundo do meu coração Que ele esteja bem Eu acho que chegou a hora de eu ir embora mesmo O que? Ah que bom Eu já posso até me despedir dela também Tudo bem que eu nem conversei muito com ela Dessa Dessa dimensão Desse lugar Mas Eu acho que é bom Sarada Eu vim aqui para me despedir de você Eu acho que você sabe o que está acontecendo Seu pai deve ter te contado Mas Eu estou indo tá Eu já acabei a minha missão Digamos assim E chegou a hora de eu ir embora Sarada 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 Você não vai para lugar nenhum Garotinho Esses olhos Esses olhos Mas por que isso agora? Isso Isso Não Eu já derrotei o meu maior inimigo Eu já derrotei o meu maior inimigo Que era o Kawaki Por que? Por que isso está acontecendo? Eu agora tenho o Renegar E eu vou poder lutar do lado de vocês Mentira Ela queria vender o corpo para mim Ela queria Ela disse que estava O saco cheio de sempre ficar atrás de vocês Eu quero que você saiba que eu consigo trazer ela de volta Só que eu só não estou entendendo Por que eu tenho que derrotar você agora? Eu já derrotei o Kawaki Que é o meu maior inimigo Eu não tenho que ficar mais nesse lugar Me explica alguma coisa Para de falar Besteira Você É o Inútil Eu tenho que enfrentar a Sarada Meu Zé Isso não faz sentido Isso não faz lógica Será que O meu maior inimigo Nunca foi o Kawaki E sim o Momoshiki Será que tem alguma coisa a ver com isso? Eu não posso Eu não posso ficar aqui Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que trazer você de volta Sarada Sarada Volta ao normal Sarada Por favor Sarada Volta ao normal Sabe o que é melhor que rosa? O que? Você sabe o que é? Para Não faz nada de que eu estou pensando Você sabe o que é, né? Não faz nada Para Agora é a hora da escuridão Tomar força de tudo Para de fazer isso Para de fazer isso Para A escuridão vai te pegar, hein? É bom você não pisar nela Você acha mesmo que a escuridão Me afeta Como você Impossível Não era para você estar sobrevivendo aqui Era para você estar sendo tomado pela escuridão Olha bem dentro do meu olho mais uma vez Se você é a escuridão Eu sou a luz desse mundo E você vai me devolver o corpo da Sarada Vem que seja a última coisa que eu faça Zetsu Pegue se puder Você terá que se preocupar com outra coisa também Com outra coisa Sabe o que? Com o que? A escuridão tomando a vila Pois você não é o único que está nela, né? Seu maldito Seu maldito Seu maldito